Isso é Mari Fernandes É pra lascar de bebê, Vaguinho Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vejo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desei a tua boca sem poder beijá-la Desei a tua pele sem poder tocá-la E queiro de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar Assim vou caminhando no acorda-bamba E sigo as tuas marcas, feito a sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largar na minha própria sorte Contando segundos pra você ser minha Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desei a tua boca sem poder beijá-la Desei a tua pele sem poder tocá-la E queiro de vontade a cada madrugada Por te amar Por te amar assim Por te amar assim Por te amar É pra lascar É pra lascar Coração 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 Coração